Quando faz amor Que é pra sempre Isso é amor Uma dor sem mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Não é mais A grande surpresa De viver assim Assim morter de amor 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 Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Chama a dizer adeus Não é mais Amar assim Chama a dizer adeus Não é mais A grande surpresa De ver assim Assim morder de amor A grande surpresa Amar assim Não é mais Amar assim 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 Amar assim